Nastácia, Pedrinho está para chegar. Nós precisamos pensar numa comidinha bem gostosa para recebê-la. Meus bolinhos de chuva é que não podem faltar, dona Bento. Eu já estou até preparando. O Pedrinho é louco pelos meus bolinhos de chuva. E o almoço? Nós precisamos pensar num almoço bem gostosinho. A Antônica vive reclamando que meu neto não come direito. Mas isso é lá na cidade grande, né, dona Bento? As crianças lá só comem esse tal de hambúrguer. Agora aqui não. Aqui o Pedrinho come e muito bem. É, isso é verdade. Dona Bento, o que se a gente fizesse uma... a boa de uma feijoada? É, essas crianças estão precisando mesmo comer feijão. Eu acho uma boa ideia.